Olá, perfumados! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para mais um vídeo. E hoje é sábado, né? Como todos sabem, todo sábado aqui nesse canal tem favoritos da semana, tá? Ou seja, perfumes que eu mais usei, que eu mais favoretei, favoretei, não sei, os meus favoritos da semana, gente. Enfim, né? São perfumes que eu usei bastante durante essa semana, tá? Tem nacional, tem importado, tem contratipo, tem de tudo, tá bom? Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquele like aqui para divulgar esse vídeo para todo mundo, tá bom? Enfim, vamos começar com o vídeo. O primeiro perfume que eu usei bastante essa semana foi o Crazy Feelings da Boticário, tá? Não sei se vai focar bem, mas foi o Crazy, tá? Esse perfumão nacional da Boticário, que é um dos poucos que ainda vale super a pena você comprar na Boticário, tá, gente? É um perfumão com bastante cravo, bastante flor de laranjeira, floral, sensual, carnal. Muito bom. Usei bastante ele essa semana, tá bom? Um da Natura que eu usei bastante essa semana também, que faz tempo que eu não tinha usado ele, tá? Foi o Todo Dia, Avelã e Cassis. Esse aqui, Avelã e Cassis. Gente, desculpa, eu não sei se vai estar focando os perfumes, porque eu estou gravando agora com a câmera traseira do celular, para ter mais qualidade para vocês. Comprei uma linha Rig Light, para melhorar a iluminação. Tudo para melhorar para vocês, gente. Então, assim, vocês estão percebendo que a luz está melhor, enfim, né? Espero que sim, espero que vocês gostem. Mas, enfim. Usei bastante esse Todo Dia, esse Body Splash da Natura, tá? Até passei ele aqui. Ele, sim, tem uma pegada do Olympia, aquela pegada salgadinha doce, sabe? Do Olympia. Tem resenha dele aqui no canal, tá? Se você quiser saber mais sobre ele, tá bom? Então, usei bastante esse perfume, esse Body Splash, essa semana, tá bom? Outro também que eu usei, não muito, mas eu dei uma usadinha alguns dias, foi o Ídole da Lancome, tá? Esse ídole aqui, esse perfumão, mas não perfumão de forte, perfumão de perfume chique e elegante, sabe? Esse aqui, usei bastante ele. Eu acho lindo esse frasco, gente. Acho lindo demais, tá? Usei... não usei muito, mas eu dei uma usada nele essa semana, sim, tá? Usei ele. Outro também que eu usei muito essa semana, tomei um banho desse perfume, porque eu amei. Eu tenho o tradicional ali guardado, e foi o Classic Jean Paul Gaultier Summer de 2013. Fiz uma resenha dele aqui no canal pra vocês, tá? Tem aqui. Esse aqui, eu ganhei de... eu não sei se eu ganhei de presente. Ele disse que era pra eu usar, então eu tô usando. Então, assim, eu acho que ele me deu de presente, meu amigo Lodi, tá? Deixa eu abrir aqui com cuidado. Ó, esse Classic, que é todo verão. Amei, gente, amei. Ele tem a pegada do Classic, só que ele é um mais leve. Só que é mais leve. Então, usei muito, usei muito, 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 mesmo. Tomei um banho mesmo, sentei o dedo no borrifador nesse perfume aqui, adorei. Outro perfume, gente, que tá acabando. Eu tô com dó de acabar... Na verdade, não tô com dó, não, porque eu vou comprar outro. Não desse, porque não existe mais. Mais de outro contratipo, de outra marca. É o da Contenho Grama, o 27 da Contenho Grama, que é inspirado no Hypnoric Poison. Gente, olhem isso. Acabou. Praticamente, acabou. Acabou, gente, meu HPzinho. Já virou a minha marca registrada, o Hypnoric Poison. A fragrância, né, do Hypnoric Poison. Então, assim, eu amo, gente, eu amo. E acabou. Tá nos últimos suspiros. Então, assim, usei bastante essa semana. Já é a terceira semana consecutiva que ele tá aqui no vídeo, né, de favoritos da semana. Então, assim, amo demais. E pra finalizar o vídeo, um perfume também que eu usei bastante essa semana foi o La Vie Belle, da Lancome. O tradicional, o EDP. Esse frasco lindo. Essa fragrância também maravilhosa. Quando eu usei, eu tava comentando lá no meu grupo, com as Perful Lovers, né, que participam do meu grupo. Se você quer participar do meu grupo, clica nesse vídeo. Não sei se é aqui ou se é aqui. Clica aqui pra participar. Posto de tudo lá, tá? Primeira mão pra vocês. Pode ter mil contratipos do La Vie Belle. Mas só o La Vie Belle é o La Vie Belle. Ele tem algo que só ele exala, que só ele projeta, que só ele tem, sabe? Ela come, né, gente? Ela come. Então, assim, amo demais. Usei bastante também. Tenho até pena de usar porque ele é caro. Mas eu uso mesmo, tá bom? Então, gente, foram esses meus favoritos dessa semana, tá? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo. Comenta aqui embaixo também quais foram os seus favoritos dessa semana, tá bom? Pra eu saber. Então, um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!